Existe cada vez mais uma preocupação por parte das pessoas em conseguir perceber se de facto aquilo que estão a ler e estão a ouvir é real e então vão talvez procurar várias fontes de forma a conseguir compreender o que é que está ali à sua frente. Ao nível político e eventualmente, e eu acho que isto pode haver tendência a mudar ou a amadurecer com o facto de começares a ter políticos cada vez mais jovens com o facto de começares a ter cada vez mais relevância da utilização de canais digitais em termos de campanhas políticas nem que seja um simples website de um partido ou de um candidato a um qualquer cargo por forma a recolher informação. Eu não sei é se a forma que está a ser feita é mais correta ou se eventualmente não deveria de ser feito um trabalho de perceber o que é que as camadas mais jovens, focando aqui, procuram, querem perceber ou gostam de ouvir ao nível de canais locais para que então os partidos políticos ou esta componente mais democrática possa interagir mas que nem sempre é um tema que é fácil de abordar, não é, mas confesso que não é uma temática na qual eu tenha parado para avaliar, analisar e pensar sobre ela.